Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E o trabalho é um evento social onde as pessoas são observadas e testadas o tempo todo. E muitas dessas pessoas podem se sentir angustiadas por não se sentirem populares ou interessantes aí no ambiente corporativo. Mas qual a influência da sociabilidade no mercado de trabalho? É sobre isso que vamos falar agora no nosso quadro Mundo do Trabalho com a nossa querida Mônica Hauke, nossa empresária que sempre nos abençoa aqui nas quartas-feiras. Mônica, que bom tê-la conosco. Ah, e eu que fico muito feliz. Mônica, tem algumas coisas que alguns querem tanto, mas será que isso é bom? Que isso não é bom? Ser popular é bom ou não é no trabalho? A gente tem que pensar que todo ser humano, ele precisa de aceitação. Então, em todo lugar que nós frequentamos, que nós vamos, nós temos uma necessidade de pertencer e nós queremos ser aceitos. Certo. Como a gente tá numa cultura que é uma cultura muito voltada pra relacionamento, e também a gente tem toda aquela influência, né, dos filmes, que a gente vê aquelas pessoas que se destacam, que sempre tem alguém cercado, sempre tem pessoas cercadas de outras pessoas, então a gente cria aquele mito de, igual na escola, né, dos filmes, o popular, aquela pessoa que todo mundo gosta, aquela pessoa que todo mundo admira, e no fundo a gente cria uma expectativa de ser um pouco assim. Só que isso acaba trazendo muito sofrimento pra muita gente, é igual uma pessoa muito tímida indo pra uma festa, onde ela não conhece muitas pessoas. Ela passa o tempo todo ali sofrendo, porque ela não sabe o que ela fala, como fala, como que ela vai se portar naquele ambiente. Ela tem que ficar vigiando o tempo inteiro, ela não relaxa, ela fica tensa. Exatamente. E muitas vezes no mercado de trabalho isso também acontece, porque as pessoas, elas querem ser aceitas, elas querem ter um lugar de destaque, mas nem sempre elas sabem como se portar num ambiente de trabalho, principalmente quando o assunto é relacionamento, né, é qual imagem que eu vou passar. E qual que é a importância de você ser dessa sociabilidade no mercado de trabalho? Qual que é a influência que isso pode trazer, benéfica? Olha, a gente tá, hoje a gente vive... Ou às vezes não tão, né? Não tão, né? A gente vive um momento muito legal, onde hoje a gente consegue ter uma compreensão maior sobre a diferença entre as pessoas. Mas até um tempo atrás a gente tinha um padrão daquele profissional bem sucedido, que era aquele que fala bem, que se destaca, que tá sempre sendo promovido, aquela pessoa que, né, que parece que tá num palco. E hoje o mercado de trabalho começa a ter uma visão um pouco diferente, principalmente com aquele livro muito interessante, O Poder dos Quietos, que é a importância e o papel das pessoas que são mais tímidas, que são mais introvertidas, e que não vão ter essa desenvoltura social tão intensa. Intensa. Apesar da gente saber que hoje os introvertidos têm a sua importância, a nossa cultura ainda privilegia muito aquela pessoa que tem uma boa oralidade, aquela pessoa que tem um bom trânsito com as pessoas, porque nós somos um povo muito sociável. Aqui no Brasil, essa coisa do relacionamento é muito importante. Olha que interessante. Então não tem como a gente fugir totalmente disso. E como, o que você diria assim, como se tornar aí uma pessoa mais atraente, assim, no ambiente de trabalho? Muitos que estão nos assistindo, às vezes falam, nossa, eu não dou conta, esse não é meu... Porque quando é natural, você não faz nem muito esforço, não. Você tem só que medir, colocar os limites, não é, Mônica? É, tem gente que... Quando você já tem essa facilidade. Mas e quando tem, como que seriam os métodos, as dicas que você daria pra você se tornar uma pessoa mais interessante, atraente, nesse sentido da sociabilidade dentro do mercado de trabalho? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que ser interessante não é adotar o único padrão. Já pensou se todo mundo se comportasse da mesma forma? Isso é super chato. Então a primeira coisa é, eu preciso saber quem eu sou e do jeito que eu sou, eu vou ser interessante. Então quebrar aquele estereótipo. E é muito comum o ser humano fazer um estereótipo oposto, né? Então quem é mais quietinho, cria como ideal aquele, né, cara extrovertido. E às vezes quem é extrovertido queria ser mais centrado. A gente tem de admirar o oposto. Então a gente precisa fazer um papel um pouco diferente de admirar as pessoas que tem a ver com você. Porque essas você consegue... Você não vai frustrar. É, você consegue se aproximar. Então a primeira coisa, quem eu sou? Eu sou uma pessoa mais quieta, eu sou uma pessoa mais reservada, então não vou tentar virar do aviso. Eu vou procurar ser interessante com as habilidades que eu tenho. E muitas vezes as pessoas ficam numa agonia muito grande, ai, na hora do almoço. Tem gente que sofre com a hora do almoço. Porque com quem, que se eu ficar sozinha ali no refeitório, parece que tem alguma coisa errada. Se eu sento pra conversar com alguém, eu não tenho assunto, eu não consigo conversar. E tem gente que sofre muito com isso. Então a gente tem que começar a entender que ser interessante, muitas vezes, por exemplo, uma dica boa é ouvir. O ser humano, a gente acha que o ser humano interessante é aquele que fala muito bem. Mas todo ser humano quer ser ouvido. Então se você não é muito bom de fala, seja bom de ouvido. Porque todo mundo quer ser ouvido. Então às vezes você vai ser interessante, você vai ganhar espaço ali naquele grupo sendo um bom ouvinte. Olha, uma boa dica. E fala uma dica, vamos falar de mais dicas? Vamos. Sobre, pra se tornar uma pessoa mais interessante. Fala um pouquinho pra gente sobre desenvolver novas habilidades, Mônica. O que seria esse desenvolver novas habilidades? Exatamente. O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de se reinventar todos os dias. Então aquela pessoa que às vezes não tem um novo hobby, ele não desenvolve. É como se nós fôssemos uma grande caixa de ferramentas. Nós temos dentro de nós várias ferramentas. Mas nem sempre a gente nasce sabendo usar todas essas ferramentas. Então muitas vezes, nossa Carol, ela é, por exemplo, uma pessoa muito boa pra trabalhar com detalhes. Só que ela não desenvolveu essa habilidade de ser detalhista. Então muitas vezes, ela tem aquele talento, mas aquele talento tá paradinho. Então procurar desenvolver a habilidade, a habilidade de ouvir ou a de falar, ou muitas vezes pode ser até um hobby. É tão interessante a gente sentar e conversar com pessoas que, sei lá, no final de semana vão fazer uma trilha, outros andam de skate. Isso é tão interessante. Então aprender coisas novas e desenvolver um lado seu, isso te torna muito interessante. Olha, então vamos dar vazão para as habilidades. Coisas novas. E exercitar a nossa mente também, né? Profissionalmente, do ponto de vista técnico. Isso é da monotonia também. Isso, e ajuda a gente também. Isso pode servir, assim, para uma promoção, para você deslanchar a sua carreira. Então esse ponto de desenvolver a habilidade é muito importante. Outro ponto, outra dica. Ser curioso, como assim? Me explica. Ah, agora essa eu quero entender. Isso tem a ver com aquela coisa de você querer estar sempre aprendendo uma coisa nova. Aí eu acho super interessante, um exemplo que eu gosto de dar é do meu pai. Meu pai sempre trabalhou na indústria automobilística, só que meu pai, ele sabe pilotar avião. Se ele for para a fazenda, ele sabe fazer o parto lá de uma vaca. Por quê? Porque ele é uma pessoa extremamente curiosa. Onde ele vai, ele pergunta assim, se ele chegar aqui, ele vai fuçar a câmera, ele vai... Em cinco minutos ele está amigo de todo mundo, perguntando como é que usa. E se ele voltar na segunda vez, ele já vai pedir para operar a câmera. Por quê? Porque parece uma criança curiosa. Se ele sabe uma coisa, quer saber mais. E se ele não sabe, quer aprender. E quando você vai conversar com ele, se você conversa, por exemplo, sei lá, sobre gripe. Ele já conheceu alguém que desenvolveu alguma coisa, ele conhece uma planta. Se ele vai conversar sobre avião, ele conhece... Ou seja, o repertório da pessoa curiosa é muito grande. Porque ela tem várias experiências ali acumuladas e isso faz com que ela tenha sempre um assunto para conversar com todo mundo a qualquer hora. Isso é muito bom. Porque às vezes o que atrapalha a sua estabilidade... Quem nunca foi numa festa, sentou num grupo onde você não conhecia muitas pessoas... Ai, como que eu vou iniciar uma conversa? Se o seu repertório é curto, se você não tem muitas experiências, você não vai ter muito o que conversar. Mas se o seu repertório é maior, rapidinho você tem um gancho para criar afinidade, para criar empatia, para criar laços mesmo com as outras pessoas. Isso aí estaria dentro dessa outra dica, que é aprender a contar uma boa história ou seria além? Exatamente. Para você contar uma história, você tem que ter um material. E por que contar histórias é importante? Porque quando você conta uma história, a outra pessoa presta mais atenção em você. Se eu te falar aqui uma estatística, olha, pesquisas mostram que as pessoas são tantos por cento extrovertidas. Tá bom, você vai gravar, rapidinho você esquece. Mas se eu te contar a história de uma pessoa que falava muito bem, mas ela não sabia a hora de parar e ela sofria com isso, você grava muito mais tempo. Então você cria uma conexão muito mais profunda com o outro ser humano quando você conta a história. Agora eu fiquei pensando, conta a história, mas você tem que viver o que você está contando, né? Exatamente. Porque quando o seu olho fala, e a sua boca fala, e a sua empolgação, isso faz com que a história fique muito mais bem contada, não é? Exatamente. Porque quando você está dentro da história, você tem a paixão, todo o sentimento que você tem envolvido com aquilo, né? Então o ouvinte fica apaixonado com aquilo que você está falando, né? Então essa coisa do ser humano de ouvir e contar histórias é um ponto muito importante para a sociabilização. Até o meu marido, ele sempre fala que quando você colocou também como, né? Ouvir, né? Ouvir atento e verdadeiramente. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Mas a gente tem... Nós não temos um curso de escutatório, mas a gente tem cursos para você falar bem, mas para ouvir a gente não tem esse curso não. Mas é, e tudo na vida é oferta e procura, né? Estou todo mundo falando, quem vai escutar, né? Então você tem um déficit aí. E o que seria ouvir atento e verdadeiramente? Porque tem gente que finge que está ouvindo. Quantas vezes você está ali numa mesa, está conversando... A pessoa na verdade só está esperando a hora dela te falar. Ela finge que está te ouvindo, mas ela só está esperando a hora que ela vai falar aquilo que ela já está programando. E ouvir na essência é realmente você entrar no mundo do outro, entender. Está disposto a compartilhar aquilo que o outro está vivendo. E o ser humano precisa tanto, diz, de pessoas que escutem, né? E escutem na essência mesmo do que está sendo dito. Porque comunicação não é só falar. A comunicação, ela acontece quando eu falo e outra pessoa escuta e entende aquilo que eu digo. Então, se eu estou tentando falar, mas não tem do outro lado uma pessoa que está se esforçando em escutar, a comunicação não acontece. E sem comunicação, não existe relacionamento. Com certeza. O que seriam boas perguntas? Como assim? Essa é a dica, inclusive para os tímidos. Olha, fala pouco, mas fala o certo. Pois é, você está ali, você não tem assunto, você não sabe o que falar numa reunião ou num almoço. Pergunte. Faça perguntas inteligentes, porque quando a pessoa pergunta, ela está falando assim, estou interessada no assunto. Então, se está num almoço, você não conhece a pessoa, pergunta sobre a pessoa. As pessoas gostam também de falar sobre a sua vida. Ou então, você está numa reunião, ou então, você não sabe como agir com o seu chefe. Faça perguntas e boas perguntas, porque você vai criar ali um vínculo. E mais uma vez, você está aumentando o seu repertório, porque você está aprendendo coisas novas. Então, quer puxar um assunto, você não precisa dar resposta. Começa com as perguntas, porque aí o outro desenrola para você. Você colocou uma dica aqui, dizer o que você pensa. Como assim? Me fala o limite desse dizer o que você pensa, porque às vezes você pode entrar numa situação constrangedora também. É. O dizer o que a gente pensa é o seguinte. Hoje a gente vive um mundo assim, tão pasteurizado, né? Todo mundo pensa a mesma coisa. Ainda mais com rede social, todo mundo fala igual e pensa igual. E hoje em dia, o ser humano autêntico, ele tem o seu valor. Então, óbvio, você tem que dizer o que você pensa, não sendo mal educado, né? Você tem que ser bem educado e dizendo no momento apropriado. Às vezes a pessoa está ali num momento de dor, sofrendo, você vai dizer o que pensa. É, você está sofrendo o que você mereceu. Não é a hora. Não passei isso. Então, você dizendo que você pensa no momento apropriado e com a educação adequada, você se torna uma pessoa autêntica, original e extremamente interessante. Olha, seguir seus interesses. Pois é, é muito interessante. A gente falou da paixão, do brilho no olhar, não é? Quando você começa a seguir aquilo que você gosta, que você tem interesse, você começa a se tornar uma pessoa interessante porque você fala com propriedade aquilo. Você vive, não só fala aquilo que você está narrando no momento. Então, tem a ver com você realmente buscar aquilo que você gosta e ser bom e ter aquela história com propriedade para contar. Eu achei essa penúltima dica muito boa. Se não puder viajar, leia. Pois é. É tão gostoso. Que legal. A pessoa, não, a Carol voltou da África. Tudo que eu quero é ouvir as histórias da Carol. Mas, às vezes, eu não posso viajar para a África, a Carol não pode ir para a África. Então, o que a gente faz? A gente lê. O mundo, ele é muito grande. Você não precisa estar presencialmente lá para conhecer. Então, isso tem a ver com conhecimento. O ser humano gosta de outro ser humano que tem conhecimento. Então, estude, leia. Viaje no livro. Você não precisa viajar só no avião. Eu gosto tanto de ler livros do século XVI, do século XVII. Ainda mais que fez história e gosta mesmo. Mas tem a ver com isso. Eu gosto de viajar para outros tempos, para outras culturas. E quando você está... Isso abre a sua cabeça e te torna uma pessoa interessante. Porque você começa a ter outras referências. Claro. Não é verdade? E até começar a se posar nessa cultura. Como será que eu agiria? Como será que eu faria? Pois é. Eu conheço algumas coisas de algumas culturas que eu ainda não visitei presencialmente. Mas que eu já quis antecipar. Lendo, procurando saber. Isso é legal. Porque numa conversa ajuda demais. E te ajuda também a entender algumas coisas que vão seguir no seu dia a dia. E para a gente finalizar. Ande com diferentes grupos, Mônica. Isso. Ande com diferentes grupos. Mas que todos eles saibam te dar o valor necessário. Porque às vezes você quer andar com aquele grupo que você considera ideal. Mas é um grupo assim que claramente não te valoriza. Que claramente não reconhece suas habilidades. E que claramente ele não se identifica com você. Então eu acho que você tem que andar com pessoas que te valorizam. Que melhora a sua autoestima. Porque a gente quer ser reconhecido pelo outro. Então você tem que andar num grupo onde você sente que tem um pertencimento. E em diferentes grupos que fazem coisas diferentes. Para de novo aumentar o seu repertório. Então às vezes no ambiente de trabalho. Se você trabalha lá no financeiro. Não anda só com a turminha do financeiro não. Gasta um tempinho para conversar com o pessoal do marketing. Para às vezes almoçar com o pessoal do comercial. Porque isso vai abrir também as possibilidades da sua mente. E você se torna um profissional interessante. Até para você entender todos os lados. Exatamente. E não somente julgar. Eu falo que a vida é como uma dança. Cada hora você está num lugar. Para dançar você tem que se flexibilizar e rodar. Exatamente. A sua capacidade de compreensão. De entender. Aumento. E isso é uma habilidade muito valorizada no ambiente de trabalho. Mônica, eu não tinha vontade de mandar você uma hora hoje não. Mas eu vou ter. Não vou falar para você ir embora não. Vou falar para você voltar para a quarta que vem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho